Essa é a Dissa, a menina do gorrinho colorido. Ela é gordinha, tem a pele marrom e usa o macacão azul. Ela gosta muito da floresta e cuida das plantas e dos animais. Nessa floresta tem uma hiena que gosta de brincar enganando as pessoas. A todo que ela encontra, inventa uma história para dar risada das pessoas preocupadas. Um dia, a mãe de a Dissa pediu que ela levasse até o lar das crianças sem pai e mãe, onde ela tinha amiguinhos e amiguinhas, umas doações de roupas, para que essas crianças pudessem se vestir bem e ficarem aconchegantes. A mãe de a Dissa disse para ela não conversar com ninguém desconhecido pelo caminho, porque muita gente pode inventar mentiras e enganar as pessoas, e mentira é muito feio, pois prejudica as pessoas. A hiena, que gostava de falar mentiras para enganar as pessoas, disse para a Dissa que as crianças do lar foram viajar e que iam voltar só no final do ano. A Dissa, que não foi verificar se era verdade o que a hiena lhe contou, colocou-se a chorar, porque ela queria muito ajudar os amiguinhos dela. Mas o espírito Oxóssi, guardião da floresta em sua cultura, disse para ela que a hiena gostava de pegar peças nas pessoas. A Dissa pulou de alegria ao saber a verdade. A Dissa chegou no lar e deu uma linda camiseta colorida ao seu amigo Irasto, e um lindo vestido vermelho à sua amiga Ayana. As crianças ficaram muito felizes com as roupas doadas. A Dissa chegou à conclusão de que não podemos acreditar em tudo o que falam sem antes conferir se é verdade. E também que é muito importante ajudar as pessoas carentes.